A pouco show do Sting aqui no Caesars Palace Las Vegas, vamos ver aqui o que vai ser o show, hein? Aqui o lounge de entrada, aí tem uns souvenirs aqui para vender, tem uns bebes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?